Panelas e a corrida da água. A seca que maltrata a população panelense já passa de duas décadas. Estranhamente o mesmo indivíduo que manteve a seca durante esse tempo todo agora acha que tem autoridade para falar em resolver ou não resolver o problema. Sérgio Miranda, ex-prefeito e atual secretário de desgoverno, quando era prefeito e também presidente da MUP, tinha contatos com deputados, senadores, foi aliado de vários governadores do estado de Pernambuco, incluindo o atual. Nunca chegou nem perto de resolver o problema da seca. Na verdade, ele nem tentou. Somente depois de quatro anos sendo aliados do atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ele decidiu trair o partido do governador e passar a atribuir toda culpa ao mesmo. A hipocrisia deveria ter limites. Em 2017, Genilson Ossena, atual presidente da Câmara, apresentou um projeto que foi aprovado por unanimidade para desassorear a barragem. Fez em dois dias, o que Sérgio Miranda não fez em 20 anos. Vocês lembram quem surgiu da tumba política mais profunda com um parecer para barrar o desassoreamento? Isso mesmo, Sérgio Miranda. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, menos uma solução para o referido problema. Apesar de não terem nenhuma proposta efetiva, a turma da base aliada da prefeita começou a cobrar da oposição algum tipo de medida, pois alegaram que a oposição era do lado do governador. Depois de muita insistência, a dita oposição decidiu se unir e resolver o problema. Rubem Lima organizou uma agenda, enquanto Genilson Ossena cuidava do projeto do desassoreamento e buscava resolver o problema da questão, daquele seu jeito, né? Inclusive sugerindo sair do partido caso não tivesse uma ação do governo. A turma toda, Rubem, Fred, Genilson, Lourinho, Everaldo, Edson, Rufindo, Clóvis, Edson, foi até a presidente da Compesa buscar algum tipo de paliativo. Conseguiram três carros pipas para distribuir 30 mil litros de água para a cidade de Panelas por dia. Enquanto isso acontecia, a prefeita de direito fingia cuidar do problema. Acho que a prefeita não sabe que não precisa ser prefeito para encontrar Paulo Câmara e simplesmente falar com ele. Dizem ter enviado ofícios, cartas, etc. Até agora não mostram nenhum documento provando o fato. Documento carimbado, etc. Nada que comprove a comunicação oficial. Para se fazer justiça, Denival de Cruz foi o único que mostrou um pedido feito ao Ministério Público. Pena que não é um órgão correto para se resolver esse tipo de situação. Ninguém consegue resolver nada do lado do coroné. Isso é um fato. Depois de falar por telefone para a rádio Agreste FM, o mesmo político que prometeu resolver a questão da seca há duas décadas, no final da década de 90, Sérgio Miranda, disse estar perplexo com o descaso, blá, 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 blá. Lamentou, esperneou, perdeu o tom, choramingou pelo fato do governador do estado ter fechado as portas para ele. Eu acho que o calor derreteu o cérebro desse cidadão e ele esqueceu que chamou o governador de prostituta na mesma eleição que traiu o próprio partido. No meio de tanta reclamação e pessimismo, não tinha como o ex-prefeito choramingão saber que praticamente todo o grupo da nova oposição estava com a presidente da Compesa, tinha acesso ao governador e tudo estava encaminhado. Restou, mais uma vez, a vergonha e a certeza de que o ex-prefeito da cidade de Panelas é realmente um político em decadência. A Compesa está respondendo positivamente e cumprindo com os acordos firmados com os que verdadeiramente andam representando o povo da nossa cidade. Existe uma reunião marcada com o governador Paulo Câmara para o final dessa semana, onde se discutirá o desassoreamento da barragem São Sebastião. O novo grupo político, a fusão da oposição com os ex-situacionistas estão realizando em dias e sem o executivo, o que Sérgio Miranda maldosamente não fez em mais de 20 anos. Pierre Logan, do movimentocultural.org para o site www.panelaspernambuco.com E aí 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 E aí